Salve guys! Como vocês estão? Tudo bem? Gordo Games aqui na área. Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra vocês aí, eu vou estar dando pra vocês aí 5 dicas pra você iniciar bem no Apex. Você que tá começando agora ou você também que já joga há algum tempo, mas joga bem casualmente e tal, e quer dar uma evoluída, quer dar uma melhorada. Então eu trouxe esse vídeo aqui pra você. Então já dá aquela força, já deixa o likezão aí pra gente pra estar fortalecendo. Não esquece de deixar o like e deixe um comentário aí do que você achou do vídeo, se tinha alguma dica que você queria saber também, que eu posso estar fazendo um novo vídeo, né? Então é isso aí. Dependendo do número de perguntas que tiver ou do número de comentário que tiver também, eu faço um vídeo respondendo a esses comentários em específico, beleza? Lembrando pra vocês que eu não sou um jogador excepcional, eu não sou um cara bom, muito bom. Eu sou um cara bem na média, mediano, mas aos poucos eu fui aprendendo algumas coisas e tal, outras coisas eu ainda estou lutando pra aprender ainda e tentando melhorar. E eu quero estar compartilhando isso aqui com vocês aqui, nessa experiência minha de um ano e meio, né? Quase dois anos jogando Apex, cara. Eu não sou um jogador que joga desde o início do game, eu comecei a jogar na Season 9, foi na Season da Valky. Então eu também, de certa forma, eu sou novo no game, né? Eu não sou um cara que tem tanto tempo que tá no game. Então vamos lá, cara. A primeira dica, cara, que é primordial pra você se dar bem nesse jogo, é jogar junto, cara. Jogar perto, velho. Não é grudado, mas é próximo, sabe? Onde você vai estar sempre podendo cobrir o seu parceiro de equipe ali, cara. O Apex, ele é um jogo que é muito fácil você tomar estouro pra dois, duas, três pessoas, porque ele é em trio, né? E se você trombar com o squad e tiver dois atirando em você, muito dificilmente você vai conseguir sair dessa situação. Você pode até levar um, mas o outro te leva, ou às vezes você não consegue nem levar um porque os dois te eliminam junto antes. Então é muito importante que você jogue junto da sua equipe, que você jogue perto, que você tente jogar o mais perto possível. Às vezes eu sei que com o Randon é muito difícil fazer isso ser possível, né, cara? Porque a gente não entende cabeça de Randon, né? E na cabeça dos Randon também a gente é Randon. Então o meu pensamento não vai ser o mesmo pensamento da outra pessoa. Eu não tenho o costume de jogar comigo ligado quando eu tô jogando com o Randon, até porque eu chuto muito. Então pra não ser tóxico com outra pessoa, ou não xingar, ou não reclamar, eu reclamo comigo mesmo, entendeu? Mas tenta jogar o máximo junto possível, o mais perto possível. Porque a probabilidade de dar certo é realmente muito maior, beleza? A dica número dois é realmente conhecer as armas do game, sabe? Porque eu vejo uma galera que às vezes, vamos supor, só vem aqui pro campo de tiro e joga só com a arma que gosta, ou só com o equipamento que gosta, usa aqui. E quando a gente tá numa situação de partida, a gente não vai achar o loot perfeito, cara. A gente vai ter que fazer e vai ter que jogar com o que tem. Então muitas das vezes você vai cair no chão e vai ter uma P-2020 lá no chão. Aí você tem que conhecer a arma, porque se você cair com a P-2020 sem nada, você tem que vir aqui no campo de tiro. Dá uma treinadinha com a P-2020 no campo de tiro, porque você vai cair com ela. Entendeu? Então você tem que vir aqui e dar uma treinadinha com ela. Mesmo que seja pouco, mas é muito importante você conhecer as armas do game, entendeu? Oita! Oita! Tô morre! Morre, diabo! Então às vezes você vai cair com a Mozambique, e é o que tem no chão, entendeu? É, deixa eu tirar a mira aqui. Você vai cair sem nada. Então você tem que vir e dar uma treinada com a Mozambique aqui pra conseguir dar umas balinhas com a arma. Então é muito importante você conhecer as armas do game pra você não passar esse aperto. Porque você não vai cair com o Flatline, 301, Ikari, e Volt, e 99, todas as vezes que você estiver jogando. Então eu te aconselho muito você vir aqui e treinar com essas armas, sabe? Vim aqui principalmente, é uma arma do demônio essa aqui, a gente sempre cai e acha ela no início de partida. E treinar com ela sem nada, sabe? Sem, sem, é, sem nenhum atétimo aqui com a arma bem, porque é a situação de início de partida que você vai cair com essa arma sem nada. Aí você vai ter que se garantir com ela, de certa forma. Às vezes você vai cair muito perto do, do, do camarada, então você vai ter que treinar um, um, um no escopo com a arma dessa, ou, né? No, 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 no hipfire. Você vai ter que treinar um hipfire com essas armas, então é sempre bom você treinar. Porque você não sabe a situação de partida que você vai cair. Então, muito provavelmente, você pode cair com arma boa, mas a chance de você cair com essas armas é maior ainda do que você cair com arma boa. Então, você conseguindo jogar com esse tipo de arma, já vai, já vai, já é uma vantagem. Se você caiu com uma cintura, o outro cara caiu com uma cintura, mas você treina um pouco com ela, assim, sem nada, a probabilidade de você levar o cara é muito maior do que a do cara te levar, entendeu? Então, quando o cara cai com uma arma boa e você cai com uma arma dessa, aí realmente é mais, é sorte mesmo. E você acertar um tiro com esse trem, mas é sempre bom treinar. Então, conheça todas as armas do game, conheça todas as situações, cada tipo de bala para cada arma, reconheça tudo isso, sabe? Armas com bala leve, vem aqui no campo de tiro e olha quais são as armas com bala vermelha, que é a bala de 12, a bala azul, que é a de sniper, né? A bala verde aqui, que é a pesada, aí tem outra verde aqui, que é um verde clarinho, que são as armas de energia, aí essas aqui são as armas de drops, né? Esse aqui é do... Do modo lá do... 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 antiga agora a gente vai falar sobre um outro assunto que é onde até eu peco muito nele também gás é eu preciso melhorar nessa parte cara é andar em cover sabe você vai precisar de fazer uma rotação do mapa vai precisar de voltar daqui daqui para ali ó você vai você tem essa opção de você ir nesse campo aberto aqui tomar um estouro sabe mas vamos supor você pode vir pega o cover aqui por dentro da casa pega por assim cai por dentro da casa aqui pega uma janela entendeu aí você já cai nesse cover aqui olha pega aqui não deu você pega vem aqui vem cá beleza aqui ó tá vendo você deu mais volta mas você andou mais seguro é mais seguro do que você fazer isso aqui ó não aberto sabe então esse jogo ele pune muito e eu já morri muitas vezes muitas vezes andando no campo aberto quando assusta toma estouro mano e se você tomar se você tomar um estouro de três camaradas ou de dois que seja a chance você não conseguir atravessar é muito grande entendeu então sempre que você for atravessar para qualquer lugar procure cover procure lugar que você tenha proteção procure lugar que se você tomar um tiro você vai poder esconder ir lá e passar uma bateria para depois continuar sempre procure esse tipo de caminho é muito importante isso nesse jogo entendeu e se você não tiver um lugar um lugar que não tem cover você anda agachando anda andando para um lado para o outro pula nunca ande reto sabe meu telefone tocando jesus cristo no meio do vídeo não vou atender ninguém agora não meu Deus mas é isso sempre procure andar em cover ou se você não tiver cover ande sabe movimentando bastante porque esse jogo ele pune muito quem fica quem anda reto ou quem não joga em cover e é uma coisa que eu preciso me policial e melhorar é uma dica para vocês automaticamente é é a caracuça serve para mim aqui também eu preciso melhorar nessa parte cara outra coisa nesse jogo que também serve para mim eu preciso tomar vergonha na cara e sempre lembrar eu sou muito emocionado quem acompanhar as lives aí sabe que eu sou bem emocionado né mano então é o seguinte nunca desça do high ground cara se você tá na posição de vantagem mais alta do que o seu inimigo cara não desce do high ground cara não desce do high ground que a chance de dar errado é muito grande cara então você tá na posição de vantagem você tá na posição de vantagem você tá por cima não desce cara cara eu geralmente eu tenho essa mania eu é tanto que eu sou meio octane né meu que tem você já sabe né meu que tem nenhum efe é tudo doido melhor que tem nenhum efe é tudo doido eu vou aqui ó quebrou o cara aqui eu tenho essa mania de já querer descer para finalizar e pegar minha aqui ou então se eu deitei um cara eu deixo do high ground para finalizar o cara e eu sei que isso errado só que na hora que eu eu tô na emoção da partida que eu faço isso depois eu falo que cagada do caralho cara então é um conselho que eu dou para você você tá na posição de high ground cara não desce cara por mais que você nossa quebrei tá na vida tão tiro não deve a não ser que seja a última parte do jogo você sabe que seus seus três amigos estão em pé ali e e tem vamos por um caído já alguma coisa beleza aí vocês puxam mas se vocês não tem certeza e não tem visão não desce cara high ground é sempre posição de vantagem cara você vai tá você tá por cima cara então você sempre vai estar em vantagem quando você tá no high ground você desceu você perdeu aquele você perdeu aquele raio ali você desceu do seu campo de visão um dos caras do squad pode subir tomar seu lugar e tomar sua posição e a chance de dar errado é maior do que de dar certo eu falo por mim mesmo porque eu tenho hora que eu faço essas cagadas depois fico nossa mas que burrice meu Deus então a gente às vezes tem que segurar um pouco a emoção segurar um pouco ali o né a empolgação principalmente quando você quebra um camarada você quer finalizar de qualquer jeito nossa deu um estouro nesse maluca que eu quero finalizar então é não saia a ideia da sua posição de vantagem e se você tá gostando desse vídeo deixa um comentário aí fala para mim o que você tá achando é muito importante para mim aqui é muito importante para o meu trabalho seu comentário cara e se você tem um amigo também que tá agora começando a jogar apex ou que joga com você aí e precisa dessas dicas compartilha com ele também porque isso é de muita ajuda aqui para mim tá trazendo mais conteúdos aqui para vocês aqui nesse estilo aqui nessa forma aqui entendeu eu quero tá trazendo mais vídeos aqui eu quero tá pesquisando mais sobre algumas coisas para tá trazendo para vocês aqui um conteúdo legal e um conteúdo que possa ser de ajuda para vocês aí beleza agora minha quinta dica e última cara ela é muito 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 importante cara muito importante e ela vale seu likezão e se você não deu like ainda deixa o likezão para fortalecer cara é treine sua mira no campo de tiro tá trem é mais importante do que às vezes você jogar a partida você vim aqui e antes de começar a jogar passar pelo menos 15 minutos aqui sabe treinando a sua amiga treinando a sua movimentação é muito importante cara faz toda a diferença quando você tá quando você tá em partida então você vai vir aqui ó vamos vamos supor que você vai escolher uma arma você escolhe vamos supor que a 301 eu vejo muita gente treinando dessa forma aqui ó vem pega 300 em faça aqui ó vem pega 300 em faça aí vai entendeu não é que esteja errado mas a pessoa vem e treina com a 301 desse jeito aqui e eu falo para você e em três horas de partida quantas vezes você vai estar com a 301 desse jeito aqui ó estabilizador de cano roxo carregador dourado coronha roxa e mira 2x cara é muito difícil acontecer uma partida é muito difícil e aqui essa arma tá completa então querendo ou não é totalmente diferente dessa situação aqui ó você caiu em uma partida vamos supor que você acha o carregador dourado aqui porque aqui os dame estão com o colete vermelho tá tranquilo e acha uma mira 2x treina com ela sem estabilizador de cano sabe e sem a colônia porque você não vai achar isso toda hora e querendo ou não isso vai te forçar a jogar com a arma do jeito que você acha lá no chão sabe a não ser que você queira treinar bem de longe vai lá em cima quer treinar no dame cá embaixo aí põe arma completinha bacana é aceitável mas cara quando você for treinar no cabo de tiro o máximo que você põe é uma mira e um carregador cara você não equipa a arma toda porque você equipa a arma toda você não vai ter ela totalmente equipada em condição de partida quando você chegar na partida seus tiros não vão acertar da mesma forma que acerta no cabo de tiro por quê? porque no cabo de tiro sua arma está completa então eu vejo muita gente treinando no cabo de tiro mas treina errado sabe treina com a arma toda completa tá aperta aqui ó treina sem mira vai ter muita situação que você vai pegar a arma sem mira você não vai conseguir achar a mira então você conseguir aí ó treinar aqui ó com a arma sem mira é muito bom é muito bom pegou a 99 aqui ó pega só um carregadorzinho ó e treina com ela desse jeito ó sabe isso vai te vai te ajudar muito você treinar com a 99 completa aqui não vai ser uma ajuda porque você vai tá viciado na arma completa cara a arma completa ela é muito melhor e você não vai ter ela em condições boas aqui no cabo de tiro entendeu agora se vocês quiserem um vídeo também só sobre treinamento no cabo de tiro eu posso fazer um vídeo específico para isso tá bom mas sempre treina com a arma no máximo mira no máximo carregador e mira não completa a arma não deixa ela completa a não sei igual eu às vezes eu treino aqui de wing eu pego carregador e pego os copis mas o copis é mais que eu gosto do barulhinho mas não é uma coisa que vai afetar a a a questão do da mira tá mas ficar melhor de melhorar né no caso igual um estabilizador de cano o tiro melhora consideravelmente a precisão dos tiros entendeu então é treine mais treino com a arma mais pelada no caso sem usar pet mas sabe isso vai ser muito importante para sua evolução e treina cara vem aqui fica fica 15 minutinho aqui que tipo assim vai ser muito válido na hora que você estiver jogando a partida sabe eu todo dia antes de abrir a live a galera que acompanha sabe duas vezes fico 20 minutos 15 minutos da live trocando ideia com a galera e aqui no campo de tiro dando uma aquecida porque realmente faz muita diferença treine hipfire pega as armas vem pra cá vem pra cá pra esse meio aqui eu gosto de me treinar aqui nesse meio aqui porque é meio um campo aberto eita meu jogo caiu beleza hein voltando gás é muito importante você fazer treinar aqui vou passar uma dica pra vocês aqui aqui ó você vem pra cá pra esse campo aberto aqui ó aqui nasce muito dame quando você está por aqui e dá uma treinada sabe treina a mira aqui e já movimentando vai pra cima treinar o hipfire sabe treinar não só a sua questão quando você está com a arma mirada treina dá uma treinadinha no hipfire aqui tá vendo treina um coverzinho treina um coverzinho aqui e é isso cara é muito da hora treinar aqui eu gosto bastante e vem pra cá e fica aqui cara 15 minutinhos aqui cara vai fazer toda a diferença na sua play cara eu falo pra vocês que com 3, 4 dias que vocês estiverem fazendo isso aqui vocês vão sentir uma diferença mais que absurda e o vídeo é esse galera eu espero de coração que vocês tenham curtido não deixe de deixar o comentário se inscrever no canal como eu falei e deixe aí sua dica também deixe aí sua ideia aí que eu vou estar lendo todos os comentários e se tiver bastante comentário eu vou fazer um vídeo lendo esses comentários beleza fiquem com Deus valeu até o próximo vídeo temos lives aqui todos os dias então fiquem ligados no canal grande abraço fiquem com Deus beijo gente valeu fui beijo gente valeu beijo gente valeu beijo gente valeu beijo gente valeu